Música Você não está aqui porque é congresso dos gideões Você não está aqui porque vai ter pregadores diferentes Você está aqui porque você foi atraído pela presença dele Você está aqui porque você sabe que ele também estaria aqui nessa noite E que ele te prometeu e que ele vai cumprir uma promessa na sua vida Quem não conhece pelo menos um pouco daquilo que ele é Não sabe o que ele pode fazer O que você quer dizer para mim, eu quero dizer para você em nome de Jesus Não desista, não retroceda Não abra mão dos seus objetivos Não abra mão dos seus sonhos Quando eles viram que a porta estava fechada Logo vem uma ideia Se não dá para nós passarmos por este caminho Deus vai abrir outra porta Mas nós não vamos ficar do lado de fora Existem momentos que você diz Não tem espaço para mim Jesus diz, eu vou criar um espaço para você Não tem vaga para mim Jesus diz, eu vou criar uma vaga para você Você dá um olhadinho e diz, não tem jeito Já está tudo concluído As vagas já acabaram Diz, eu estou no controle Se for necessário Eu coloco mais uma vaga Mas que você está dentro Você está dentro E o paralítico vai descendo Vai descendo, vai descendo E quando o paralítico chega no chão E encosta no chão Porque eles não vão ficar segurando no alto Imagino eu Ele deixa nos... Aí Jesus vai dizer para o paralítico Filho, perdoado estão os seus pecados Enquanto ele estava no alto Jesus só estava observando Mas quando ele desceu Jesus liberou uma palavra para ele Filho, perdoado estão os teus pecados O que é que eu faço, pastor Hilton? Desce Qual é a minha atitude? Continue descendo Pastor Hilton, eu estou descendo Não está acontecendo nada É porque você não chegou no ponto que ele quer ainda Nessa noite a paralisia espiritual Que estava sobre a tua vida Vai cair por terra Porque é uma palavra de Deus para a tua vida Perdoado são os teus pecados Perdoado são os teus pecados Querido, Jesus sabe o que você precisa fisicamente Mas primeiro ele vai tratar a tua alma Primeiro ele vai tratar o teu coração Primeiro ele vai tratar os teus sentimentos Deixa carro um pouquinho de lado Deixa casa um pouquinho de lado Deixa as coisas materiais um pouquinho de lado Primeiro, perdoado são os teus pecados Perdoado são os teus pecados Primeiro em Tareão Tudo bem O que está passando é ouro Então eu vou tirar туantage A mim